Vamos para a selva? 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 A selva? Vamos para 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 a selva? Estamos para a selva? altamente cinematográfica, porque tem você usando o corpo e essa história toda na percussão e o bituca usando a voz como um instrumento, é o milagre dos peixes, é um disco completamente visual, né? Aquele disco não tem quase letra nenhuma ali, né? É quase tudo podado. Foi tudo cortado ali, aqueles senhores brilhantes naquela época. E o engraçado é que o pessoal da Odeon, né? Que eu era contratado de lá. Quando eles viram que tava tudo censurado, eu falei, vamos fazer outro disco. Aí eu falei, não, vamos soltar esse disco desse jeito, né? Aí botei a voz em todas as músicas, coisa assim, e pra surpresa de todo mundo, foi um dos discos que mais mexeu com o pessoal aqui no Brasil. Aquele disco era uma coisa. Vocês podiam tocar alguma coisa ali daquele disco? O que que rola do milagre dos peixes? Aquela. que Titul Deixa Ja? Eu E Ou Amém. 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 Ele é que me levou daqui, por causa dele que eu andei por aí, por causa dele que eu estou aqui hoje, aliás. Pois é, esse é um caso incrível, porque é um instrumento que parece que não tem recurso nenhum. De repente você inventou uma linguagem para o berimbau e o berimbau passou a ser uma coisa diferente. É porque veio na minha cabeça que ele não foi feito só para a capoeira, que ele é um instrumento, porque a história da capoeira ele é usado, porque o centro da coisa toda mesmo é a capoeira, o encontro das almas, aquela coisa do balanço das energias. Mas eu não podia trocar isso aqui no Brasil, porque aqui a gente é muito apegado às tradições. E eu tinha medo que as pessoas fossem dizer que eu estava deturpando as tradições, por isso que eu estudava berimbau. E ele tinha medo de fazer essas coisas, porque aqui, né, e fui fazer afora. Quer dizer, eu tirei o berimbau do contexto do qual ele é conhecido e, né, consegui fazer um processo para berimbau e orquestra, né, gravado com músicas da sinfônica de Stuttgart, na Alemanha. E aí isso virou uma coisa, assim, muito, que rege todo o meu trabalho de perfeição, é o berimbau. Dele eu transponho para os outros instrumentos. Mas ele é que é o pai grande da coisa, né. Isso é o maior barato, porque aí vocês foram para o mundo completamente. Quer dizer, você foi para o mundo, o Bituca foi para o mundo completamente. Seus trabalhos incríveis, aquele disco com o Enchorca, que é uma maravilha. E até hoje você está completamente no mundo, né, Bituca? Graças a Deus, porque o que eu mais quero, assim, é mostrar as minhas coisas. Eu quero que num lugar desse tamaninho, no fim de não sei da onde, as pessoas ouçam pelo menos uma vez um pedaço de uma canção, uma voz, uma coisa. Tem um negócio que nós dois fizemos. Hum, não bate. Tão fácil. O pessoal... Pergunta, deixa eu ver. Um negócio que você faz sugestões. Sim. E aí ui. E aí 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 Amém. 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 La Bamba! Que maravilha! Você sabe que a gente tocava isso o dia inteiro, o tempo todo. Eu fui fazer um concerto no México, com a sinfônica de lado, e eles não conseguiam tocar o arranjo. Porque tava escrito La Bamba, e eles... Eles não acreditaram que fosse La Bamba. Aí a gente tinha feito uma gravação aqui, e tinha crianças que cantavam La Bamba com a gente. Então eu descobri uma garotinha lá no México, que era bem musical, e passei isso pra ela. Falei pra ela trazer umas amiguinhas. Aí ela trouxe um monte de crianças, e começaram a fazer. Aí que os caras começaram a... A entender que aquilo era La Bamba. As crianças entenderam antes de todo mundo, né? E Naná, por sua vez, tinha umas conversas com uns erês, com umas coisas assim, com birimbau. Você não dizia que tinha um menino que ficava por ali? Ah, isso é com a gente mesmo. É com você mesmo, pois é. Sempre foi assim a minha relação, até hoje continua sendo, a relação com os instrumentos... É uma coisa muito assim, pra cada instrumento eu tenho um som orgânico. Ah, eu quero muito falar sobre isso. Sobre essa coisa de som orgânico. Que na realidade foi quando eu compus o Zumbi, eu tive que fazer uma música só com o corpo. Mas, coincidentemente, eu tava trabalhando com crianças lá na França, lá em Paris. Na Bambani ou Parisiana, aliás, com crianças com problemas psiquiátricos. E tive um grupo de crianças com dificuldade de coordenação motoras. E coincidia toda... E era uma comunicação que você tinha com elas, era uma maneira... Aí foi aí que eu desenvolvi toda coisa sobre o corpo. Você foi a primeira pessoa que eu vi no mundo fazer isso, né? Essa coisa, porque aí vem na minha consciência também, o cara me disse ali, o corpo, aquele... Que o primeiro instrumento é a voz. E o melhor instrumento é o corpo. Aí, a partir daí, você transpõe, transmite ou traduz isso... Para aquele elemento ali, aquela coisa ali que é o instrumento. Mas tudo tem que sair daqui. Por exemplo... Então, tem sempre uma relação orgânica com o som de todos os instrumentos que eu toco. E, às vezes, são coisas até que eu imagino, assim, que vem da África. O vendedor de cajá, que passa lá pela feira, dos pregões, que fala... Já caiu o cajá? 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 Na África, pra gente, o homem que vem com os cursos de mandioca é a cuirca. Uh, os cursos de mandioca. Entendeu? Ele grita assim. Então eu sempre procurei relacionar essas coisas que vieram da África... Com os sons dos instrumentos, com o vendedor das feiras... Lá, do norte, nordeste... Para dizer, que era aquela coisa do tubo é som? Tudo é som, tudo é música. E a música mais difícil de fazer é o silêncio, porque o silêncio é um estado de espírito. Às vezes a pessoa fica em silêncio, mas está no maior zoeiro na cabeça, quer dizer, não está em silêncio. Tentando essa coisa assim, né? E essa coisa de desenvolver a coisa orgânica é isso, é você, porque todos os ritmos, eles estão entre um passo e outro, todos eles. E daqui você desenvolve... Patate, acomebrei, patate, acomebrei, patate, acomebrei. Ah! A chuva cigana, a dança dos fios, o mel do cacau, sol da manhã. Morena, quem temperou? Cigana, quem temperou? O cheiro do cravo. Cigana, quem temperou? Morena, quem temperou? A cor de canela. A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, sol da manhã. A chuva cigana, a dança dos fios, o mel do cacau, sol da manhã. A lua morena, a dança dos fios, o mel do cacau, sol da manhã. A lua morena, a dança dos fios, o mel do cacau, sol da manhã. A lua morena, a dança dos fios, o mel do cacau, sol da manhã. A lua morena, a dança dos fios, o mel do cacau, sol da manhã. A lua morena, a dança dos fios, o mel do cacau, sol da manhã. A lua morena, a dança dos fios, o mel do cacau, sol da manhã. A lua morena, a dança dos fios, o mel do cacau, sol da manhã. Obrigado.